Música Vem cá comigo meu filho Esse é o Felipe Segura Periquita Eu juro que eu vou ter calma no estado Mas essa vai pra vocês E vocês vão pegar um aço dançando neste bar Os caras são muito legais Periquita Solte a periquita Se você tiver periquita Quem é essa periquita Bom O que é isso? 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 O que é isso?